Bom dia, meus pequenininhos, tudo bem? Good morning! Bom dia, papai! Bom dia, mamãe! Bom dia, quem está aí do outro lado da tela, né? Aqui, hoje, vamos lá para a nossa aula de inglês. Eu sou a professora Marina Alva, tá certo? Então, olha só, maternalzinha, a tia tá com muita saudade de vocês, tá bom? Espero que a gente se encontre o mais rápido possível, não é? Então, olha só, o papai e a mamãe orientou as crianças, o papai e a mamãe orientaram, né? Ok? I'm sorry. A aula passada, eu havia falado de girl and boy, né? Para vocês colorirem e também, aqui na página, I'm sorry, na página 5, né? The girl and the boy, para a garotada colorir. E aqui na página 6, falamos também da teacher, yes, da professora. Teacher, teacher, professora. Ok? Também coloriram, eu até falei para colorir com cola, né? Cola colorida, quem tivesse, né? Fica bem bonito, bem bacana. Então, olha só, e foi pedido também, página 7, a cor red, para colorir o balon. Balon, alguém lembra a cor red? Alguém lembra? Red, olha só, red. Repete com a tia Marinalva, red, red. Então, red é vermelha, vermelha, a cor vermelha, red. Ok, pessoal? Então, vocês coloriram, muitos pais me mandaram a foto, né? Com atividade das crianças, parabéns, papai, parabéns, mamãe. É isso aí, tem que participar, né? E em breve tudo isso vai acabar, tá bom, pessoal? Mas, enquanto isso, vamos participando, vamos participando. Aqui, aí finalizamos, number one, number one, ok? One, repete com a tia Marinalva, one, one, ok? E vocês também trabalharam essa página, que foi a página 8. Hoje, a gente vai falar My School Objects. O que é isso? Aí, está na página 9, ok? Page 9, ok? Página 9 do nosso livro, do maternal. Aqui, Unity 2, tá certo? Então, o tema da nossa unidade 2 é My School Objects. O que é isso? Meus Objetos da Escola, tá bom? Então, olha só. A tia Marinalva vai começar, aí na página 9, temos tchê, tchê. Onde você senta, né? Tchê. Então, olha só, temos a tchê, tchê, tchê. É a cadeira. Repete com a tia, tchê. Vai papai e mamãe também, né? É bom que o papai e a mamãe falando, repetindo, aí a criança olha e anima, não é verdade? Então, vamos lá. Tchê, tchê. Ok? Tchê. Very good. Olha só como escreve papai e mamãe, né? Tchê. Tchê. Então, tchê é onde sentamos, né? A gente senta, vai fazer a refeição, né? E coloca até fazer as tarefas de inglês. Senta na cadeirinha, na tchê. E depois coloca um caderninho na mesa. Então, mesa é table. 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 Olha só. Table. Repete com a tia, Marnalva. Table. Table. Ok? Olha só a escrita. Table. Repete. Ok. Very good. Congratulation for you. Yes? Então, olha só. E temos também, o que a gente usa para colorir? A gente usa, é lá, giz de cera. Giz de cera. Ok? Olha só. Temos blue, yellow, green, purple. Ok? I'm sorry. Então, isso aqui, giz de cera, em inglês é crayons. Crayons. Ok? Crayons. Ok? Crayons. Então, olha só. Vamos repetir o que eu chamo a nova? Crayons. Crayons. Ok? Giz de cera. Olha só. Table. Table. Isso. Muito bem. Table. E onde a gente senta é? Che. Che. E a cor red não poderia deixar de dar um feedback. Ok? Red. Red. Repete o que a gente vai lá. Red. Ok? Ok. Não. Não. É. Aqui, olha só. Temos. Temos na página nove. Também. Olha só. Temos. É. A tche. Olha só. Tche. Temos. A table. Crayon. Ok? Crayon. Olha só. Temos a tche. Olha só. A tche. A tche. Ok? I sit on the tche. Yes? Eu sento na cadeira. I sit on the tche. Ok? Então, todo mundo vai pegar sua cadeira aí do outro lado e sentar na tche. Ok? Very good. Thank you. Thank you very much. Ok, papai e mamãe. Vamos lá. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, né? Papai e mamãe, orientar a criançada a colorir, tá? Vocês vão colorir. Pode ser canetinha, cola colorida, crayons. Yes? Ok? Vai colorir a tche. A table. Yes? Table. Crayon e ente book. Olha só. Book. 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 Temos aqui o book. Olha só. This is a book. Ok? Book. Então, book é livro. Ok, pessoal? Então, atividade, a página 9 e a página 10. Aqui na página 10, tá pedindo pra você colorir com cola. Cola colorida, tá bom? Aqui. Você vai colorir da qualquer que quiser. Na página 10. Ok? Book. 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 Repete a plantinha. Book. Ok? Very good. Then, let's sing. Yes? Vamos agora cantar e até a próxima. Beijos. Bye-bye. See you later. Tchau. Good morning. Good morning. How are you today? Good morning. Good morning. I'm happy. Let's play. Good morning. Good morning. How are you today? Good morning. Good morning. Good morning. I'm happy. Let's play. Stretch up. Stretch down. Spin your head. Turn around. Move your shoulders. Up and down. Stretch your arms. And turn around. And turn around. Good morning. Good morning. Good morning. How are you today? Good morning. Good morning. I'm happy. Let's play. Good morning. Good morning. How are you today? Good morning. Good morning. I'm happy. Let's play. Yeah! Let's play!